Bom dia para todos os amigos, nós estamos aqui agora no Paz Mateu, tem uma área boa aqui, aqui não tem um mato fechado, tem uma espécie de caju, mangueira como vocês podem ver, e aqui tem esse belo rio aqui, para a gente se divertir aqui um pouco, aqui eles chamam aqui no interior de natal, Rio Grande do Norte, aqui em Pai Mateu. Olha as minhas aí, não tem diversão melhor do que essa, aí aqui no bairro que a gente pegou fogo lá na Caerne, aqui é a companhia que abaixa essa água para nós, infelizmente a água, foi uns 4 dias sem água, aqui nós encontramos umas mulheres aqui, lavando, roubando, roupa, porque lá a gente está sem água, então se nós estamos sem água, então aqui foi a melhor opção, a lavar roupa aqui, as mulheres lavando roupa aqui, consertando aqui. Oi papai, vou pegar você viu, então aqui ó, isso aqui era muito frequentado, mas agora está um pouco, um pouco frequentado aqui, mas esse banho aqui ó, não deixa de ser um belo banho. Ok, então aqui a gente está aqui no interior de natal, Rio Grande do Norte, em Pai Mateu, tchau tchau.